E aí, torcedor colorado, eu tô aqui pra te trazer dois novos nomes que entraram no radar do Internacional para 2024. Dois jogadores que o Inter, um já teve interesse anteriormente, o segundo que quer voltar ao Brasil. Fica até o final desse vídeo que eu te conto quem são eles. Também não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal. Lembrando que a gente tem o apoio máster de Banrisul, IPTU e IPVA, sem pressa, no seu cartão de crédito. E o primeiro nome, aquele que já foi ventilado por aqui nesse ano ainda, no meio do ano, é Jean Lucas. Volante atualmente no Santos, que foi comprado pelo Santos. Ele que estava no Mônaco até a metade da temporada e que o Inter também fez proposta. Porém, por o jogador se identificar e perceber a situação difícil da equipe Santista, quis voltar para o Peixão. Tudo deu errado, o Peixe foi rebaixado, ele não conseguiu ajudar da maneira que gostaria. E ele não deve permanecer no Santos por conta do alto salário que ele ganha. Hoje, o Jean Lucas recebe em torno de 800 mil reais por mês. Já contando, claro, luvas, metas, batidas, mas 800 mil reais por mês. O que acontece? O Santos não tem condições de, na segunda divisão, pagar esse salário para esse jogador. Um jogador que tem qualidade, um jogador que foi disputado no meio do ano, como eu disse, não só por Inter e também Santos, mas também pelo Flamengo, o clube de formação dele. Ele teve essa preferência pelo Santos, o Santos pagou por ele também, foi lá, comprou ele junto ao Mônaco. E agora, então, ele não deve permanecer por conta do alto valor de salário. O Internacional entende que o Jean Lucas seria um bom jogador para o grupo, um bom jogador para o elenco, que agregaria, por exemplo, ao entrar, num segundo tempo, agregaria ao entrar em uma substituição. Não seria um jogador a nível de titularidade. E, por isso, o Inter entende que esse valor de 800 mil reais é alto. Ou seja, ele teria que aceitar baixar esse valor um pouquinho, em torno de 500 mil reais por mês, talvez até um pouco menos, para vir para o Internacional. Mas é um jogador que agrada a direção e ao técnico Eduardo Cudê também. Claro, o Cudê ainda não anunciou sua renovação, o Inter não anunciou esse contrato mais extenso, mas deve, sim, ser anunciado em breve. Então, seria, sim, um pedido do Eduardo Cudê a contratação de Jean Lucas, que também despertou interesse do Bahia, por pedidos do Rogério Senna e também do Galatasaray. Vamos lá, segundo jogador que o Inter quer, Gabriel Verón. Gabriel Verón, de 21 anos, que saiu do Palmeiras direto para o Porto. Ele, que se destacou muito no Palmeiras, principalmente em 2020 e 2021, foi vendido para o Porto, não está conseguindo desempenhar lá em Portugal. O problema dele é extra-campo e, sem dúvida nenhuma, as lesões. Ele tem reincidência de lesões, entrou pouquíssimas vezes em campo. Quando entrou, não foi titular. Ele começou a titular duas vezes apenas na temporada, né? Ele jogou 17 jogos e foi titular em duas oportunidades. Não vem desempenhando também, não tem bons números. Como eu disse, ficou fora de muitos jogos por conta de lesões. Já no Palmeiras, ele tinha reincidência de lesões. Então, é um jogador que tem uma situação diferente aí do Jean Lucas. É um jogador que o Porto, hoje, não quer contar no elenco e não é por conta de valores. E, sim, por mau desempenho e por ficar muito tempo no departamento médico. O Gabriel Verón deve ser emprestado pelo Porto e ele tem interesse de retornar ao Brasil. Claro, tem outros clubes que também estão interessados. O Grêmio, o rival, está interessado na contratação também. Mas o Internacional tem essa vontade de trazer o Gabriel Verón. Hoje, também não vejo o Gabriel Verón como titular do Inter. Mas, de repente, por um baixo salário e vindo por empréstimo, ou seja, de graça, né? Vem só pelo salário. Se o salário for baixo, de certa forma, eu diria que é um bom nome para um segundo tempo. O problema é lesão. Até que ponto o Internacional não vai estar arcando com custos de salário de um jogador que vai viver no departamento médico? Eu passo essa pra vocês. O que vocês acham? Gostam desses dois nomes? Acham que o Inter deveria subir um pouco mais a régua? Acham que são boas oportunidades de mercado? Deixa ali nos comentários. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal. Se tu ainda não é inscrito, a gente tá ao vivo aí de segunda a sexta-feira, às 16 horas, com Redação Inferno e também às 21 horas, com o Infernizando. Sempre com o apoio do Banrisul, IPTU e IPVA, sem pressa no cartão de crédito. Valeu, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, deixa nos comentários o que vocês acham. Até a próxima! Tchau!